Fala galera, beleza amigo? Voltando com o vídeo pra vocês Bom gente, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer um Pix pra uma pessoa que não tem Pix Basicamente aquela pessoa que não cadastrou a sua chave aí no seu banco, tá gente? Vamos supor, vamos supor que você deve um dinheiro a um amigo, um colega de trabalho E você fala que vai pagar via Pix, a pessoa responde pra você que não tem Pix Então mesmo assim você consegue pagar, tá gente? Basta você ter o dado bancário da pessoa pra receber, tá? Vou mostrar pra vocês, ó Tô com aqui a conta da caixa, tá gente? Tô com o dado bancário aqui em cima, você pode ver, ó Tem uma agência, conta, dígito, tá gente? E o nome da pessoa e o CPF, tá gente? Então, preciso ter os dados da conta que eu tenho aqui E o CPF da pessoa que vai receber, certo? E é claro, você deve saber também se é corrente ou poupança, certo? Aqui é da caixa e aqui eu tenho aqui também, ó Como você pode ver aqui, ó Aqui é do Itaú, tá gente? Aqui, ó Banco Itaú Agência Conta, corrente ou poupança Aí fica a seu critério E o dígito No caso aqui É CMPJ, tá gente? Vou mostrar pra vocês das duas formas aí O vídeo vai ficar um pouco longo Mas o intuito é explicar pra quem não sabe, beleza? Bom Vamos lá Mostrar como Fazer um pagamento Pix Pra uma pessoa que não tem chave Cadastrada aí no seu banco, beleza? Bom, vou primeiro fazer aqui pra Da caixa pra caixa Se pode Você pode fazer também da caixa pro Bradesco Como falei Com Itaú Aí fica a seu critério Vou entrar aqui no aplicativo meu E vamos fazer todo o procedimento, tá? Bom, galera Com meu aplicativo aberto aqui Eu vou tá fazendo um Pix Pra a conta ali Que não tem chave cadastrada, tá? Como eu falei Você deve ter o dado bancário da pessoa Nome completo da pessoa E o CPF, tá gente? Eu tenho tudo isso aqui, tá? Vamos lá É... Normalmente Quando você vai fazer um Pix Pra uma pessoa Que tem a chave Você vai vir aqui, ó Pagar com Pix, né? E vai digitar aqui a chave da pessoa, tá? A chave de Pix Mas como não tem Essa conta aqui não tem, ó Então você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó Agência e Conta E claro Deve ter os dados bancários da pessoa Conforme falei pra vocês agora E o CPF da pessoa, tá? Aqui, ó É... Primeiro que você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó Insira os dados bancários Instituição financeira Você vai vir aqui, ó Deixa eu Toca aqui do lado aqui, ó No caso é da caixa pra caixa Então eu vou vir aqui na caixa Se fosse Itaú Santander Bradesco Eu tocaria em Bradesco Mas como é da caixa Então eu vou tocar na caixa aqui, ó Toquei na caixa, beleza? Agora Aqui vai pedir, ó Agência Conta E dígito, tá gente? Aqui Pra quem não sabe daqui, ó Vou mostrar pra vocês aqui Agência aqui Conta Agência Conta E dígito Que é o zero lá na frente, tá gente? Agência aqui, ó É 4641 Conta É 00476 Não precisa botar o zero, tá? E o dígito é o zero Depois do tracinho, tá? Vamos lá Vou mostrar pra vocês, tá? Coloca aqui Agência No caso é 4648 4648 Eu deixo um pouco Fica melhor, tá? É conta Eu falei pra vocês Que é 7655 Vamos lá Colocar aqui Ah, galera Já coloquei aqui Agência E conta, tá gente? Feito isso, ó Conforme aqui Tá aqui, ó Agora você vai tocar aqui Um dígito E vai digitar o dígito Que no meu caso aqui É zero, tá gente? Ok Feito isso, galera Você vai vir agora Dessa aqui, ó E vai tipo de conta, tá gente? Qual que é a corrente Ou é poupança Toca aqui do lado também novamente, ó No meu caso aqui É poupança, tá gente? Então vou lá, ó No meu caso é poupança 1288, tá gente? Ó, aqui, ó 1288 Se o seu pode ser 013, tá gente? Aqui, ó Pode ser 013 Meu é 1288, tá? Toca aqui Beleza Feito isso Vai perguntar aqui, ó Sou titular da conta? No caso Se essa conta O qual eu tô fazendo Esse pagamento É minha mesmo Se for minha mesmo Eu vou deixar marcado aqui Como é minha É de outra pessoa Então eu vou desmarcar, ó Não é minha, certo? Ok Desce aqui um pouquinho agora E tipo de pessoa Se é pessoa jurídica Que é a empresa Ou pessoa física, tá gente? Então Toca aqui do lado aqui, ó Pessoa física E pessoa jurídica Que é a empresa Pessoa física, tá gente? Que é Ok Aqui vai pedir o CPF Da pessoa que vai receber o pagamento Tá gente? Você vai digitar o CPF aí Como eu falei pra você Deve ter o CPF da pessoa Vou tá Colocando aqui agora Ok, galera Coloquei aqui o CPF da pessoa Certinho Então Desce aqui um pouquinho Você vai tocar agora Em continuar Tocou em continuar Vai ter todos os dados aí Da pessoa Tá gente? Aqui mostrando o banco Agência da pessoa Tá? Tipo de conta Que é a poupança É... Aqui vai mostrar o titular Pessoa física O CPF Ok Feito tudo isso Você vai tocar agora Em continuar Tocou em continuar, galera? Você vai Colocar aqui o valor O qual você vai estar pagando aí Via Pix Tá gente? Pô, é muito legal, gente Eu não sabia dessa função Até eu descobrir Essa semana passada Tá gente? O valor que eu vou colocar aqui É apenas R$2,00 Gente Que é só pra Demonstrar aqui No vídeo Tá gente? Colocou o valor Aqui você pode colocar Na descrição Se você quiser Mas não é obrigado Tá? Então eu não vou nem colocar Aqui vai estar Pagar quando No caso é hoje Tá? Ok Continuar Continuar novamente E agora galera Vai mostrar aqui Confirma informações Valor A data O qual eu vou estar pagando Caixa Tá, tá, tá Agência Conta Tipo O nome da pessoa CPF da pessoa aqui embaixo E você vai tocar Em continuar Agora basicamente Você vai colocar A sua assinatura Eletrônica Que você cadastrou Gente Claro que você vai ter Se você tá fazendo um Pix Obviamente que você vai ter A sua assinatura eletrônica Eu vou colocar aqui a minha Tá? Coloquei a minha galera Agora basicamente Eu vou tocar em continuar E pronto Galera Se o Pix Tá em processo Aí galera Aguardando aqui Pix realizado com sucesso Da pessoa Tá aqui embaixo Bom Se você compartilhar Com a pessoa aí Aqui em cima Tá Certo? Galera Agora eu vou fazer Galera Uma suposição Se eu fosse fazer Galera Um Pagamento Pix Pra conta aqui Do Itaú Gente Do Itaú É o mesmo procedimento Tá gente Só que muda Porque essa conta aqui Ela é Ela é uma conta É Empresa Tá gente Mas Vou mostrar pra vocês Como você fazer Com uma conta empresa Que não tem chave cadrastada Certo? Aqui Eu vou tocar a conta aqui Banco Agência E conta No caso aqui É a conta corrente Vamos lá Mesmo procedimento Toca pagar com Pix Aqui ó Agência E conta Galera Aqui é um pouco Mais complicado Porque isso aqui É empresa Tá gente Mas É fácil Do mesmo jeito Vamos lá Agência Você vai tocar aqui Agência Vai colocar os dados Agência É 8,2,19 Ok Agora pulou pra conta aqui A conta Aqui É 9,2,34,5 9,2,34,5 E o dígito aqui É 8 Toca aqui E bota o 8 Lá no dígito Feito isso Tipo de conta Vai tocar aqui Tipo de conta No caso aqui Galera Essa conta aqui É corrente Como você pode ver Aqui Conta corrente Então você vai vir aqui Conta corrente Marcar aqui Ok Vai perguntar Solto do lado da conta Não Então desmarca aqui Se você for Você deixa marcado Certo? E antes Você vai vir aqui em cima também Insírios Dados Bancário Instituição financeira Você vai tocar aqui Vai fazer antes Lembrando agora Que eu falei pra vocês Que era Caixa Econômica Federal Agora já é Itaú Tá gente Itaú Então Toca aqui Itaú Ok Ok Tipo de conta Coloca aqui E vai pedir o CMPJ da pessoa Tá gente Que no caso Da empresa Vou colocar o CMPJ Da empresa Tá aqui embaixo CMPJ Então galera Vai fazer o CMPJ Tá gente Ok Procedimento Descrição A sua chave Fui